Insta Money, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Insta Money. Você quer saber se o Insta Money é bom, se o Insta Money funciona, se vale a pena adquirir o Insta Money? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Insta Money. E já começo te passando agora um alerta muito importante, tá gente? O Insta Money é vendido somente no site oficial. E o site oficial do Insta Money eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo e fixo no primeiro comentário. É o link do site oficial, assim você garante estar adquirindo o produto original e não corre o risco de perder o seu dinheiro caindo em golpes por aí, ok? Fica esse alerta então. Então gente, o Insta Money é um aplicativo de renda extra, onde você vai fazer uma grana extra apenas avaliando fotos que estão ali dentro da plataforma. São fotos de grandes influencers, blogueiras, tá? Pessoas que precisam de muitas curtidas nas suas fotos. Elas precisam de muito engajamento no conteúdo delas, nas fotos delas, porque elas trabalham com isso, com publicidade. Assim elas precisam então de várias curtidas, vários likes pra conseguirem cada vez mais trabalho. Então você vai ficar dando curtidas ali, dando os likes nas fotos que aparecer ali na telinha do seu celular. É somente isso, tá gente? Não tem mistério nenhum, não tem nada de complicado. É super simples mesmo, descomplicado e fácil e prático, tá? Você vai curtindo as fotos, o saldo da plataforma vai aumentando, quanto mais curtidas você der, mais o seu saldo ali aumenta então. Ok gente? É bem prático mesmo, você faz o seu cadastro aqui no link abaixo, preencha seu e-mail corretamente. Logo em seguida nesse seu e-mail você já recebe o seu acesso, as instruções, bem direitinho. Aí já entra na plataforma e começa a curtir as fotos e fazer uma grana extra dentro do Insta Money. O produto tem sete dias de garantia, tá gente? E lembrando você que você vai fazer uma grana extra, você não vai ficar rico com o Insta Money. É somente uma grana extra que vai te ajudar na sua renda principal, vai te ajudar a pagar uma conta extra. É uma renda extra que você pode fazer aí de casa do seu celular, nas horas que você tem livres no seu dia. Certo gente? Basta curtir as fotos então e é isso, tá? Então gente, é muito simples. Vai aparecer a foto, você vai curtir, vai pra próxima. Vai aparecer a outra, você vai curtir, vai pra próxima. Mas é tipo um Instagram mesmo, um Facebook, é bem parecido, tá? Vai ter as fotos ali dessas blogueiras, dessas influencers, tá? Então quanto mais curtidas, melhor. Eu não tenho como te dizer quanto você vai ganhar no dia. Depende de cada um, de quantas curtidas a pessoa realizou ali, tá? Talvez num dia você consiga acumular R$80,00. No outro dia R$50,00. No outro dia você não ficou muito tempo, fez somente R$20,00. E assim vai indo. Você vai acumulando, depois você saca, transfere pra sua conta cadastrada na hora do cadastro. Bem prático, tá gente? Bem descomplicado mesmo. É assim que funciona então, gente. O Instamoney é um aplicativo de renda extra e não pra ficar rico, ok? É assim então, gente. Espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações sobre o Instamoney. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. e depois me conta nos comentários quanto que você tá faturando aí no Instamoney, ok? Lembrando que o link do site oficial tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Sucesso pra você.